Olá, hoje eu estava fazendo um trabalho listado e lembrei de uma inscrita que me pediu há um tempo atrás alguma dica para costura de listas. Ela faz bastante listas e na costura elas não se encontram direito, elas não encaixam perfeitamente. Às vezes uma carreira fica mais para cima e mais para baixo e ela diz que já tentou de tudo. Mesmo começando duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro, quando chega na lista elas ficam desencontradas. Então, ela me pediu uma dica de costura. Então, vamos lá. Aqui eu começo a costura da lista não no comecinho, eu começo ela lá pelo meio. Aqui eu pego com o fio na cor que eu tenho a lista mais larga, a não ser que essa lista vermelha fosse larga também, daí eu faria cada lista com a sua própria cor. Começo aqui apanhando duas carreiras da lista vermelha. Deixo esse fiapo para continuar para baixo. Acho no outro lado... Aqui é o ponto, o último ponto que sobe. Então, eu não vou pegar nele, eu vou pegar entre esse ponto e o ponto seguinte. Aqui eu não pego as duas em vermelho, eu pego apenas uma em vermelho... Que é aqui, essa última carreira, e uma na cor da lista seguinte, na cor de rosa. Venho pra cá, duas cor de rosa. Vou pra lá, agora sigo com duas em duas carreiras fazendo a costura. Deixa ela meio folgada, essa linha da costura, que depois eu puxo. Isso vale pra qualquer tipo de lista, seja ela largona ou estreita. Mas eu sempre pego de duas em duas, a não ser que a lã seja muito fininha ou muito grossa. Se é muito grossa, eu costumo colocar de uma em uma carreira. Chegando na lista, aqui também eu tenho uma rosa e uma vermelha. E no lado de cá, eu já tenho as duas em vermelho. Poderia usar este fio aqui pra costura nessa lista, mas eu vou fazer em rosa mesmo. Depois eu mostro que ela fica quase imperceptível ali depois que fecha esse ponto. Duas carreiras aqui. Duas carreiras aqui. Chegando no final da lista vermelha, eu não tenho mais carreiras em vermelho pra cima. Nesse lado esquerdo. E no lado de cá, eu ainda tenho... Uma carreira em vermelho... E carreiras em cor de rosa. De tempos em tempos, eu dou uma puxadinha. Dá pra perceber, na costura, que elas coincidiram as cores. Depois, esse fio que sobrou aqui, que nós demos de início, uma sobra, eu desço até embaixo, fazendo o restante da costura. Mas eu não posso começar no início, porque senão eu me perco. Eu preciso fazer na lista. Inicio numa lista e depois é só continuar, tanto pra um lado, quanto pro outro. Essa é a nossa dica pra hoje. Costura de listas, que elas ficam coincidindo perfeitamente. Aqui, depois que puxa, não puxar desse jeito. Aqui, depois que puxa, ela fica quase imperceptível. A não ser que estique o tecido, ele vai aparecer a cor que foi costurada. Por isso, é sempre bom usar a cor da linha que esteja com a lista maior. Certo? Bom trabalho!